Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que é sim. Olha, hoje é uma quinta-feira e Saria nem foi pra escola hoje porque fomos cedo fazer exame de sangue nela, né? Levar ela pra fazer um exame de sangue. Inclusive eu também estou fazendo exame de sangue. Daí é isso aí pessoal, daí hoje Saria nem foi pra escola, porque daí a gente foi cedo lá tirar. A intenção era levar ela, só que daí eu arrumei, levei até a mochila dela, ela foi arrumadinha pra ir pra escola. Mas aí a gente passou na panificadora, pegamos um lanche lá e resolvemos ela vir pra casa mesmo. Então é isso aí, hoje ela não foi na escola, hoje é só alegria dela, porque meus netos também estão aqui brincando. Eles estão brincando. Olha lá, só alegria. Então lá fora, lá. Hoje é só alegria das criançadas. Daí a Sara já estava falando pro pai dela, né? Que queria ver o Isaac e o Vivi. E aí o esposo foi lá buscar as crianças. O meu filho veio, meu filho chegou em casa e daí meu esposo estava conversando com as crianças lá, né? Com os netinhos lá, na casa deles lá. E daí meu filho chegou aqui, mas ele chegou sozinho. E aí meu esposo foi lá agora há pouco pegar as crianças pra brincar. Então as crianças estão aqui. Ó, meu esposo tá aqui, ó. Ele pegou aqui uma água de coco. Ele tá querendo beber água de coco. A vida de agricultor não é brincadeira não. Aí, ó, meu filho tá aqui junto. Eles estão aqui mexendo em um negócio de papel. Sabe como é que é, né? Estão aqui mexendo, fazendo aí, ó. Dando uma olhada ali nas papeladas. E é assim, né? O trabalho corre, né, pessoal? O trabalho não é fácil, não. E aí meu esposo daí, ele foi pegar aqui, ó, pessoal. Aqui sabe o que é? É água de coco que eu enchi ontem aqui pra gente tomar. Ele tá acabando. Agora nós temos que botar ali. Tem ali, ó, no chão que ele tinha trazido. Ele trouxe esses dias de lá. Então agora eu vou ter que abrir de novo. Ó ele. E a gente vai botar pra gelar. Ó aí, pessoal. Ó a massinha do coco, ó. Tá vendo? Agora eu tô colocando aqui dentro, ó. Pronto. Vai faltar mais um ainda. Mais um pouco aqui dentro, ó. Ó. E aí, ó. Hora de lanche. Hum, que gostoso, né, Sara? Aqui, ó. O sinalzinho aqui, né, Sara? Mostra aqui. Mais um aí. Agora na hora do lanche. Que gostoso. Olha lá o outro lá atrás também. Lanchando. Hum, que gostoso. Olha, pessoal. Hoje o meu arroz tem aqui, ó. Eu coloquei açafrão. Eu gosto do arroz branco, tá? Só que hoje eu vou fazer ele amarelinho, tá bom? E daí eu coloquei aqui. É aquele açafrão. E aquele outro tempero, um pouquinho do chimichurra. Ah, é um nome aí meio, acho que japonês, né? Sei lá. Não sei falar direito, não. Olha, gente. Olha aí. É bem material. Olha que momento da vida dele. Olha aí. Tá vendo como que as crianças... Depois do almoço. Olha, pessoal. Já, depois do almoço, né? Agora tá aqui. Já tirei as coisas da mesa. Tá aqui só a latinha de leite gastada. E agora eu vou mexer aqui, ó. Tá vendo? Nas louças. Olha aí, pessoal. Agora deram uma acalmada também. O irmão dele, o Isaac, foi pra escola. A Sarinha está lá na rede, lá, ó. Assistindo TV. O que? Cadê o pneu? Ixi, quebraram, né? Pisaram em cima dele, foi? Não. Tem que procurar ali, ó. Deve tá por ali. Tem que ver onde tá. Aí, agora eu só tô meio calmo, né? O Augusto tá lá pro quarto. Meu esposo também foi descansar. E aqui, agora eu vou... Aqui, consegui tirar as coisas da mesa. E o meu neto trouxe a garrafa aqui. Trouxe a garrafa. Garrafa. Então, pessoal. Eu vou lavando a louça aqui. Depois que eu terminar, eu quero fazer sabe o quê? Um cafezinho. Eu gosto de um café depois do almoço. Eu gosto de um café quentinho. Mesmo que a gente sobra na garrafa um pouco do de manhã, eu prefiro fazer um louvo da hora. Porque o café da hora, bem gostoso. Quentinho, né? Então, eu gosto... Geralmente, eu gosto de fazer o café depois do almoço. Um louvo de café. Entendeu? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Então é isso aí pessoal, segue aqui eu dobrando os guardanapos, tá bom? E continue acompanhando aí, tá? E aí 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 mudado o papel, acha meio ruim, mas depois ela vai perfumando de novo. E é isso aí pessoal, agora eu vou mostrar o meu cafézinho que eu já fiz para vocês. Pois atenção, e se mostrar eu fazendo café, aí você vira ali, já lavei a louça. Olha pessoal, os de plástico fechei até aqui mesmo, para quando secar guardar eles, porque né, aqui esses copinhos de plásticos aqui, geralmente são de, como que fala, é requeijão queimoso, né, e daí eu gosto de juntar porque criança em casa sabe como é que é, né, não pode ficar pegando copo de vidro, então aí eu gosto de estar juntando. Às vezes eu junto, às vezes não, enfim, assim vai. E aí lá os pratos estão lavados, tá vendo? Aí ó, os pratos lavados, e é isso aí. E mais um pouquinho de copo aqui, as outras lavias já foram guardadas, entendeu? Aí tá, e agora eu vou tomar um cafezinho que deixei lá, minha xícara para tomar no café. Olha aqui quem tá assistindo, o Vivi tá aqui assistindo, né, Vivi? E a Sarinha tá ali ó, a Sarinha tá aqui ó. Vai tirar? Vai tirar? Pera aí, só um pouquinho, tá bom? É, depois eu vou fazer pesquisa para testar, tá? Ah é? Tá bom. Ela fica aqui. Olha pessoal, aqui é colhido, colhido lá da fazenda, não é laranja, tá? Isso aqui é aquele tangerina ou cocã, sei lá, bergamoto, não sei o nome delas não, que são todos parecidas, né? Então vem um pouco, vem isso daqui de lá. Abóbora ó pessoal, porque abóbora já está madura, né? Tá vendo? E aí pessoal, a banana. Essa é aquela banana, assim gostosa, banana maçã, né? Aqui. Essas daqui estão as colheres de lá da fazenda, tá vendo? Então, olha aí o tempo, como é que está aqui. Algumas nuvenzinhas lá, parece que o tempo tá meio assim, meio nublado, meio querendo ver chuva, pra lá tá meio assim. Olha, minha filha já chegou de lá, tá bom? E ela vai falar o que mesmo que aconteceu lá, porque hoje não foi reajustado não, mas foi o que que aconteceu? Ah, ele só trocou o ferrinho e a liguinha, como sempre. Ah tá, mas tem vez que ele faz reajuste, né? Ele aperta, né? É, porque tem vez que ele troca o ferrinho aqui, que liga os aparelhos e a liguinha. E aí ele aperta as vezes, só que hoje ele não apertou e só trocou o ferro e a liguinha. Ah tá, então tem dia que ele não faz esse, ele não aperta, tá pessoal? Não ajusta, tá? Mas hoje não foi. Tchau, tchau.